Oi turma, tudo bom? Essa semana a atividade de arte está bem divertida e muito diferente. A gente vai imitar pinturas muito famosas. Como assim, professora? É o seguinte, a gente sabe que no mundo da arte os artistas inventaram todo tipo de obra. Eram pinturas de pessoas, de animais, de paisagens, todo tipo. E o desafio dessa semana, da aula de arte, vai ser você conseguir imitar alguma dessas obras de arte. Vale tudo, hein? Pode se pintar, pode inventar uma roupa bem maluca, mas não esquece, você tem que se transformar nessa obra de arte com o seu corpo. E eu começo. Eu escolhi uma obra de arte que é a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Eu vou colocar a imagem dela aqui do lado e vou fazer uma pose. Igual a minha pintura escolhida. E aí, fiquei igual? Eu achei que ficou bem parecido. Aqui no vídeo, eu vou colocar várias outras imagens para você conhecer um pouquinho mais sobre as obras fantásticas e famosas que existem pelo mundo. E aí, é só você escolher a pintura que você mais gostar e tentar imitar ela aí na sua casa com uma foto. Combinado? Já estou curiosa para ver o que é que você vai aprontar aí, hein? Estou de olho. O Grito, de Edvard Mantes. A Baporu, da artista Tarsila do Amaral. Moça Bonita, do Brinco de Pérola, do artista Vermeer. O Beijo, de Gustave Klimt. O Beijo, do Brinco de Pérola, 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 do Brinco de Pérola. O que é isso?